Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo ponto com Rodrigo Network, é isso aí, mas se todos os dois morrerem fica o ponto com Esse é nosso, os outros também, mas eu não dou muita importância O seguinte, o último vídeo lá gravado foi sobre o que? Rodrigo Alonso, no canal nosso do Youtube Falamos sobre o testador chopper, testador de transformador do tipo chopper Bobina de núcleo de ferrite, bobina de alto Q, alto fator Q, o que é o fator Q? Eu falei lá, fator de qualidade do indutor, fator de qualidade da bobina Mas Rodrigo, transformador, bobina, transformador é composto de que? Enrolamento, né pessoal? Ah, será? Bom, temos aqui a placa de uma fonte que está quebrada, que quebrou e eu tenho a sucata dela Ela está aqui, um transformador chopper para vocês verem Em primeira mão não, já é décima mão, mas está aqui Esse é um transformador do tipo chopper, ele trabalha com uma frequência alta Não é a frequência da rede elétrica de 60 Hz ou 50 Hz em outros países E esse cara aqui é chaveado lá pelo MOSFET potência e blá blá, vocês já sabem disso tudo Se não sabe, não tem problema Temos vários vídeos aí, ó, falando sobre Agora a gente está aí, mais ou menos, o diretor acho que falou Para mais de 170 vídeos no mínimo Então pessoal, teve dúvida? Blá 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 blá, pergunta Ou pelo Youtube ou pelo canal do nosso blog Eu nunca falo, eu falo que o Rodrigo do blog está, mas Blog, eletrônica para todo ponto com Sem acento circunflexo, né? Lá tem o canal de contato Escreve para a gente, tudo em ambiente seguro, entende? Teu endereço de e-mail ninguém vai ver, está tudo em HTTPS E o lance é Estou gravando esse vídeo, vou tentar não demorar tanto Mas é porque O primeiro nós abrimos esse aparelho, estão lembrados? Esse é o testador de Chopper Lembra? Que chegou esse aparelhinho aqui, pessoal? Bom E agora, só hoje, né? Altas horas Eu resolvi botar a bateria no bicho Não, não é bicho não, no aparelho E testar Eu já sabia como ele deveria funcionar mais ou menos E falei para vocês também Esse aparelhinho É um aparelho simples, tá? Lá da empresa, ó Suprema Tech Mais uma vez É propaganda não Mas é porque de lá que veio Então de lá que eu tenho que falar que veio Não tem essa de propaganda Ninguém me pagou nada Só que agora Eu já estava querendo um aparelho desse Há muito tempo E nunca encontrava Ah, mas Até descobri que existem circuitos eletrônicos Aí até esquemáticos De aparelhos que fazem a mesma coisa que esse Claro, né? Não tem a carcaça e tal, tal, tal Mas na internet, pessoal Enfim, é um aparelho mais para técnico Para robista é um pouco difícil Mas para o pessoal que está na manutenção Para engenheiro que quer Tipo, visualizar A coisa mais Na cara Também recomendo Ah, Rodrigo, então você está escolhendo o robista Os maker De jeito algum Recomendo para todo mundo Ainda mais que eu falo Vocês já me conhecem Se eu recomendo para mim Aí eu recomendo para vocês Se não presta para mim Eu vou falar Ó, não presta Tipo o quê? Teve gente mandando e-mail aí Reclamando Ah, a WowStick É boa Você que não soube utilizar O que é isso? Você viu o vídeo lá Daquela parafusadeirinha mini Eu não falei que ela é podre Ela é bacaninha Copou de alumínio Tem LED na ponta Mas não tem torque, pessoal Mas, Rodrigo Tu queria um super torque? Não, não, não Eu só queria um torque Mas agora Aquilo ali Eu acho que não consegue Desaparafusar nem minha unha Bom Serve para depois A gente fazer a força principal Vamos voltar para cá Esse aparelhinho, pessoal Eu estou falando dele Sem propaganda nenhuma Se a Suprematec quiser pagar os royalties Tranquilo A gente aqui está precisando Pode mandar para cá Que eu não minto Detesto mentira Ou anda na linha reta Ou então nem grava o vídeo Bom Pessoal Vejam vocês Temos aqui o nosso multímetro E por sinal é um fluke, hein? True RMS Não é porque ele é bonzão, não Mas é um multímetro de boa qualidade Rodrigo É aqueles ali atrás Tem o Minipa Tem o outro ali O UNIT Mas eu gosto desse cara aqui E tem esse aparelho E aí Ah, Rodrigo Quem tem esse fluke aí Não precisa disso Porque isso aqui só mede Testador de chopper Ele mede o enrolamento do transformador Ele não mede Ele te dá um diagnóstico do enrolamento Quem mede é esse cara Só que ele mede e não diz nada Ou praticamente nada pra gente Por quê? Porque quando a gente está Eu já vou pra bancada Mas eu preciso falar isso com vocês Vou chegar até um pouco mais perto aqui Quando a gente mede Os enrolamentos de um transformador Quando a gente mede os enrolamentos de uma bobina Ah, tipo o quê, Rodrigo? Aqui Olha aqui Uma bobina Tá vendo aqui? Uma bobina, pessoal? Com núcleo toroidal De ferrite Mas quando a gente mede Esse tipo de componente Utilizando Um carinha desse tipo aqui Ou qualquer outro multímetro A gente vai colocar aqui Na escala de resistência E ele vai marcar Uma resistência Baixíssima Porque é normal Por quê? Porque é praticamente Um curto Né? É um enrolamento E trabalha com tensão alternada Um enrolamento Pra tensão contínua Que é o que Esse cara aqui injeta É como um curto Então ele mede a resistência De uma forma o quê? Dois ohms Um ohm Zero ponto tal E às vezes tem menos que zero ponto tal E ele marca ali o zero ponto um Isso é como se fosse o quê? Nesse cara aqui Um curto Isso aqui vai ser um curto No multímetro Por quê? Porque ele, ó Na escala de continuidade Cadê? De continuidade Vocês observem, ó Escala de continuidade Ele consegue pegar Quando já tem 40 ohms E olha que a bobina O enrolamento de um transformador Mede muito menos que isso Beleza, Rodrigo Então vamos lá Rapaz Rapaz, mocinha, né? Não sei Olha aqui Isso aqui são transformadores Que vão soldados na placa Pega aqui, câmera Tá aí, ó São transformadores De núcleo de ferrite Tá? Bom E sabe o que acontece? Não, a gente não sabe Eu que descobri Eu que agora medi Isso aqui Tava na minha sucata Lá não Tava no meu gaveteiro E supostamente Eu poderia utilizar Mas com esse aparelho Eu descobri que esses componentes Estão, ó Danificados Como assim, Rodrigo? Ele não mede nada Mas ele indica Ele dá o diagnóstico Ele é como se fosse um médico Cara Você tá enfermo O que que é? Não sei exato Mas não tá bom É isso Esse aparelho aqui Ele Pra gente partir pra bancada Ele gera Agora, vamos lá Bem grosseramente Esse aparelho Ele gera Uma determinada frequência Que deve Ressonar Rodrigo quer Ressonar Ressonar Tipo Ele gera Isso E ele tem que ver Isso No comparador Agora Se esse cara gera Isso E não vê nada Ele vai acusar Bom Então ele gera Uma frequência Que não é Uma frequência O que? Contínua não Se não teria frequência Algo tem que variar Tem que ter ciclo Então ele gera E aí o comparador dele Vai lá e fica esperando O que que tá chegando? Aí que entra O fator Q Fator de qualidade De seletividade Como diz nosso querido professor Newton Braga Fator de seletividade Como assim? Se ele emite uma frequência Se ele gera uma frequência Vamos dizer De 5 KHz O comparador dele lá Fica esperando Mesmo em 5K Bom E se chega a 3K? Fator de qualidade Talvez baixo 4K Médio 5K Beleza Ele gerou tanto Ressonou tanto E tá beleza Rodrigo e qual a diferença Desse Pro multímetro? Bom Pra quem ainda não pescou Aquele aparelho Tocando nos transformadores Ou no chopper Ele gera uma frequência Que vai ter que ressonar Agora imagina vocês Ah, Rodrigo O multímetro também pega Mas quando a gente vai medir Os terminais do transformador Dessa bobina Vai dar uma resistência Muito baixa Ou não vai dar nada Vai dar OL Open loop Vamos dizer assim Circuito aberto Beleza Só que o detalhe é Isso aqui Utiliza fio esmaltado E se o fio esmaltado Com calor gerado Imagina isso aqui Uma fonte de 120 watts Eu cheguei a escrever 12 volts 120 watts Ou seja 12 volts por 10 ampere Porque potência é igual a E vezes I Tensão vezes corrente Bom 12 volts 10 ampere É 120 watts Imagina que o enrolamento Desse cara aqui Por dentro O fio esmaltado Rodrigo, mas o que é fio esmaltado? Vamos lá A gente vai pensar nisso Aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Uma bobina de fio esmaltado O cameraman consegue pegar aí Diretora Brilhando esse fio Está brilhante? Pessoal Fio esmaltado Tem até aqui notado E se esse fio aqui Ali dentro Ele esquenta tanto Ele é esmaltado Porque ele tem um esmalte Nele O esmalte vai e derrete E aí uma Uma espira Toca na outra Que não deveria tocar Ele está aqui todo enrolado Mas ele não está em curto Um não toca no outro Porque tem um esmalte E se tocar? Quem vai detectar? Esse cara aqui Não, não, não Esse cara aqui Para esse cara aqui Que mede a tensão A contínua Que ele injeta uma tensão contínua Para medir a resistência A resistência vai ser sempre baixa Então ele vai enganar a gente Por quê? Porque ele vai ver a tensão Ele vai medir a resistência Vai estar baixíssima Mas ele não vai dizer Rodrigo Ó Tem enrolamento Tem espira Que está em curto Não tem como ver Enquanto esse cara aqui Ele faz exatamente isso Ele gera determinada frequência Determinado ciclo Determinado pulso Se o pulso não chega igual No comparador dele Ah Deu algum problema Como? Por quê? Porque ele viu aquele curto O esmalte derreteu Tocou no outro Para o multímetro Sempre é baixa resistência Esse cara não mede resistência Esse cara mede ressonância Vamos dizer assim Testador de chope Ressonância Então se tu gera 5k hertz Ele tem que ver os 5k E aí a gente determina o fator Q Que é o fator de qualidade Quanto mais alto Quanto mais próxima a ressonância Mais alto o fator Q Que é aquela linha do meio E temos aquela As ondinhas Quanto mais próximo do centro Mais alto o fator Q O fator de qualidade da bobina Bom Vamos ver isso na prática? Então Vou dar o pause E vamos para a bancada Bom pessoal Estamos de volta Multímetro aí E o medidor Vamos fazer aqui Testes com os dois Vou colocar aqui O multímetro Na escala de resistência E estou aqui Com dois transformadores Vamos ver o estado Desses caras aqui Que cada aparelho Detecta Primeiro vamos para esse aqui Não sei qual é o modelo Não sei a tensão Não sei nem onde era Eu sei que eu tinha isso aqui Há muito tempo Desde 2003 Ou 2005 Enfim Então vamos lá Primário, secundário Ou vice-versa Mas o certo é que Um não toque no outro De lá Ok Então Vamos medir a resistência Com o multímetro Primeiro enrolamento Está pegando Aqui o primeiro enrolamento Eu vou botar aqui No segundo Quanto marcou? Tem uma resistência 219.9 ohms 220 ohms Vou agora Para o terceiro enrolamento Marca aí 440 440 Porra Bacana hein Parece que está interessante O mais distante Marca mais E o do meio Marca menos A metade praticamente 220 440 220 Legal Então vamos ver Esse que a gente está E botar aqui O vermelho no meio Vai ter que dar igual 220 Está lá Vamos fazer Com o nosso aparelho Ligando o aparelho Ele já Dá para ver o LED Ele já começa Marcando aqui Está aceso Ruim Como a gente faz O autoteste Aqui Aperta o botão Ele vai sentar Assim é o autoteste Dizendo que está tudo bom Beleza Ah e se eu tocar Uma ponteira com a outra Vejam Ele chega a apagar o LED Está péssimo Ou seja Quanto menos LED aceso Pior Só que aqui ainda é faixa de ruim Tá E por que né É fácil Se ele está em curto Como é que vai ressonar alguma coisa Curto não ressona nada Então vamos lá Primeiro aqui E O último Como eu falei Aqui de 440 Olha o que ele marcou lá Ruim pessoal Deixa eu ver se apagando a luz aqui melhora Aí Está lá Ruim E olha onde está Mostra aí diretora Uma ponta Os dois extremos aqui do primário Vou botar agora No do meio Olha lá o resultado Ruim pessoal Não está bom E não modificou nada Viu que no multímetro Marcou 440 220 Mas aqui ó O fator de qualidade Está muito ruim Baixo Tá Rodrigo Será que esse cara Está condenado Então Pode ser que não Porque aqui não apagou Nem todos Mas só que Eu não tentaria Fazer um novo projeto Com esse cara Já que o aparelho Está marcando Meio bichado Bom Vamos começar agora com ele E vamos marcar aqui o secundário Primeiro pininho Ó Primeiro pininho E o terceiro Olha lá Acenderam assim Três LEDs Não chegou nem no meio Ruim também E o segundo Olha lá Está piscando Está vendo Então é isso Também não está bom Espera aí Aqui É aqui Perdão Estava tocando no outro Olha lá Pior ainda Olha como está Os dois Então agora eu pego O terceiro E boto Esse aqui no meio Está lá Ruim também Rodrigo E se tu pegar Tipo O primário Com o secundário Que não deveria dar Nada Está Circuito aberto Vamos lá ver Realmente Está ruim Não tem que tocar mesmo Mas poderia marcar bom Nada Nada Enfim E o multímetro Já nesse cara aqui No secundário Vamos lá Um Dois Quanto marca de resistência Olha lá 165 ohms Mas o nosso aparelho Testador de chopper Marca que está mal E no do meio Circuito aberto Olha lá E é justamente Onde o testador Também marca Que está ruim Ou seja Esse cara aqui Pessoal Aparenta Está bom Tá Mas o fator Ele pode até funcionar Porque aqui Nem apagou tudo Tá E o que eu aprendi O que eu vejo É esse aparelho Se apagar tudo Está bichado Está ruim mesmo Agora se marcar só um Esse cara aqui Ainda até funciona Mas O que que acontece Esse cara também Não é um chopper Pessoal Ele é um transformador Tá De pequeno porte Então Vejam vocês O aparelho é para testar Chopper Núcleo de verre Flyback Blá 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 Então A gente está medindo Um componente Que nem é tão especificado Para esse cara Mas Eu quis fazer de propósito Para poder vocês verem Que dá para trabalhar também Veja esse outro Igual Transformadorzinho de linha Ó Dois terminais Dois terminais Bom Vamos medir Aqui no multímetro Tá A escala de resistência Vou colocar aqui Ó No primário Vamos ver o que vai marcar 0.2 0.1 O multímetro Está marcando isso Isso é para a gente É o que? Um curto Fatalmente Tá bom E o secundário Invertir aqui Vamos ver 1.4 ohm Já está até melhor Pelo menos Tem alguma certa resistência Menos que curto Beleza Apesar de que o multímetro Na escala de continuidade Ele apitaria Vamos ver aqui Com o nosso testador De novo Primeiramente aqui No primário Olha aí Ele marca ruim Tá vendo pessoal E só um LED Então está bichado mesmo Tá Rodrigo Tu falou que bichado Total Era com tudo apagado É Mas eu não recomendo não Beleza Esse aqui é o primário Vamos lá para o secundário O nosso multímetro Marcou quanto aqui Vocês lembram? Só para confirmar Olha lá Curto Beleza E aqui marcou ruim Vamos para o secundário Quanto o multímetro Marcou aqui Um ponto pouco Já é diferente Vamos ver Com o nosso oscilador aqui Olha lá Olha isso pessoal Cadê? Deixa eu segurar Pessoal Olha isso Ou seja Secundário bom Bom Ressonou legal Rodrigo Mas tu colocou um transformador De linha? Sim Mas funciona É isso que eu queria mostrar E essa linha aqui Do secundário Está boa Como vocês podem ver lá Agora O primário aqui Olha lá Ruim Será que dá contato Com o secundário? Vamos ver Não Continua ruim Rodrigo Mas ruim não seria curto? Nem sempre Só não ressona Igual Ou seja Esse cara pessoal Vocês viram O secundário Funciona bacana E até o multímetro Marcou uma resistência Muito maior Porque de 0.1 Para 1.4 Enfim Agora O ideal Seria que a gente Testasse esse cara aqui Só que O aparelho diz Não testar Não utilizar Com capacitor carregado E eu vou te falar o seguinte Se eu dou As pontas do multímetro Que eu já coloquei Esses capacitores Aqui grandões Se carregam E tem outros Além deles Tem cerâmico também Tá Então o ideal é Eu dessoldar daqui Esse chopper Para ver A situação dele Vou dessoldar E a gente volta Para fechar o vídeo Aguenta aí Bom pessoal Estamos de volta Acabei já Já tirei da placa O chopper Aproveitei E tirei a bobina Daqui também Tive que cortar Essa cola sinistra Então aí Tá removido Transformador Chopper Que tava aqui Que é o chaveador O MOSFET Que tava aqui Chavei esse cara Aqui em alta frequência Para poder Blah E aqui a bobina O indutor Que vem aqui No secundário Tá Para poder Isso aqui é contra Interferência Mas beleza Então vamos fazer Uma medição aqui Básica Nesse chopper Porque essa fonte Bichô Ela sempre acusava Queimando o transistor MOSFET aqui E eu nunca desconfiei Do chopper Porque eu sempre falei Não, esse cara não queima Isso aí é muito difícil Beleza E vê que na placa Ele mostra aqui Onde é o início Tá Tá bem aqui Seria assim Que ele encaixa Olha lá Tá aqui O início é esse cara aqui Ó Eu falei que era 120 watts Tá aí Tranquilo Vamos lá Vamos ver Resistência ômica E vou ligar aqui Nossa parede Já vê que ele tá Marcando lá Vou tentar apagar Essa luz Espera aí Vou apagar isso aqui Para poder facilitar a vida Pronto Agora dá pra ver Dá pra ver aqui também Diretora Dá Tá show Então ó Pessoal Primário do chopper Tá Vamos lá Vamos medir uma resistência ômica nele Aqui seria o pino Ele vai assim Tá Então o pino não tá aqui Dá pra ver? 0.2 ohms Beleza Entre esse aqui Primeiro e o Esse ó Aberto Tá vendo lá pessoal? Open loop E aqui igual E no segundo Igual Igual Então beleza Ah e vamos lá ver Entre o primário e o secundário Porra aí não pode dar mesmo né Tan 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 Ok Tá isolado Certo Vamos lá ver com o nosso aparelho Aqui ele marca a faixa de ruim, médio e bom Fator Q Ruim Fator de qualidade ruim Fator de qualidade médio Fator de qualidade bom Tá Quando tem curto Dá isso ó Apaga tudo Ou seja Tá podre Então vamos lá Vamos pro nosso primário aqui Tan Tá dando pra pegar aqui Cameraman Que eu tô pegando Um Dois Olha lá pessoal Olha isso agora Ruim Tá marcando ruim O nosso chopper aqui Dá um zoom aí Olha aí Pessoal Marcando ruim Esse cara aqui então me sacaneou Eu tava aqui trocando mosfet 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 E na verdade era o chopper Que não chaveava direito Porque como é que pode o mosfet Ficar abrindo e fechando Abrindo e fechando Mandando pulso em alta frequência Pro chopper Que é esse cara aqui E o cara Tando ruim Com o fator Q De baixa qualidade Não tá totalmente podre Eu garanto a vocês Mas não tá bom Né Tá marcando aqui Cara do céu Olha o que a gente descobriu Beleza Vamos tentar outro Esse aqui E esse aqui ó Olha lá Pior ainda Nem acende Nem acende É isso aí Tá Esse aqui ó Vai lá Dois LED Esse aqui nada E esse aqui também nada Beleza Então agora vamos ver o seguinte Esses outros dois pinos aqui ó Primeiro ver esses dois Vamos ver esses dois aqui Opa Olha Agora Tem um enrolamento pessoal Que tá bom ó Olha aí Vejam vocês aqui ó Primeira mão Ó Esses dois aqui ó Estão bacana Agora E esse aqui com esse aqui? Nada Nada O do meio Nada 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 Ou seja E esse aqui? Esses dois pequenininhos ó Os dois mais próximos na verdade Ó o fator que? Ruim Pessoal O trafo Chopper Não tá legal não hein Rodrigo tu não mediu resistência Ômega nele Medi? Então vamos lá de novo ó Esses dois aqui que acusam que tão ruim Que que tá marcando No multímetro 0.2 ohm É quase um curto né? É um curto Tá Aqui marcou dois ruim Ali 0.2 ohm Vamos ver O primeiro com o terceiro Que eu não dei nada Olha lá Circuito aberto Não é curto pelo menos E aqui eu ficava marcando um ponto No último também E o que marcou bom? Quanto marca? Opa Já mudou 0.4 ohms Esse cara não é o melhor pra medir nada Mas vejam vocês Já mudou E foi onde marcou bom Por isso que eu tô falando pessoal Não dá pra confiar em multímetro Seja Fluke Seja Queluk Minipa Unitê Esse cara não foi feito pra medir Trafo Chopper Tá Bom Vamos pro secundário Que o secundário entra bem aqui ó Entrava Tá Aí vem secundário Vem o diodo shot que tá aqui De Que chave Que Como é que é Recuperação rápida A bobina Blá 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 E aqui tá ó O spinor do secundário Vamos lá ver Vamos medir Ó Um E dois Eita Eita Curto Isso aqui é curto total Deveria tá Ah tá Eles tem que tá em curto mesmo Porque olha só Não vamos brincar Eles tão ligados entre si Então esses dois não tem Agora com esse terceiro não Então vamos ver Nada de enganação aqui Conectar no primeiro ou no segundo Dá na mesma Porque tão interligados Ó No terceiro Ruim Ruim Então tá Rodrigo E se eu for o segundo Só pra matar a curiosidade Tá igual Porque tão interligados Vejam vocês bem de pertinho Ali um fio Tá E esse cara Com esse aqui ó Outros dois interligados Aqui ó Melhorou Médio Fator Q Médio Tá pessoal E com o último Vamos ver aqui ó Nada Vou mudar daqui pra cá Ruim E daqui pra cá Ruim Ruim Óbvio E primário com secundário Ruim Ruim Beleza Pessoal Multímetro Vamos lá O primeiro aqui Esses dois estão interligados Vocês já sabem Então dá na mesma Primeiro com o terceiro Aqui deu ruim Aberto ó Com esse aqui Ali tinha dado mais ou menos Olha lá Já marcou alguma coisa E com o último Deu ruim Realmente Ou seja Esse cara aqui ó Tem uma parte do primário dele Voltando lá ó Que tá boa Se eu não me engano Se eu não me engano é essa aqui Não Não é essa não É essa aqui Uma parte do primário tá boa Só que Só que o resto Olha isso Tá ruim Olha lá Pessoal Eu vou dizer pra vocês Então o seguinte É muito provável Que esse choper aqui ó Tá marcando aí ó Ele é o problemático Ele foi o problemático Na nossa fonte E ele que ficava Responsável por queimar o MOSFET Por quê? Vejam vocês O fusível nunca queimou Cara Dá pra dar um zoom aí Diretora Ó Zoom Zoom Tá bom Calma Olha lá Fusível inteiro Tá meio amodrigo Então beleza Vou pegar o multímetro E vamos botar aqui ó Na escala de continuidade O multímetro não O fusível né Olha lá Olha lá Fusível tá bom Agora descobri Depois de muito tempo Com esse aparelho apenas Descobri que o problema É o nosso choper Muito provavelmente Muito provavelmente Os enrolamentos dele As espiras Deu pau aqui no meio Aqui no centro O esmalte se perdeu Pela alta frequência De chaveamento E o calor Haha E aí vamos lá ó Eu tirei essa bobina também ó Que é núcleo de ferrite Tá Vamos ver o que ela marca No multímetro aqui Só para finalizar Esse vídeo agora Vocês que já tomei muito tempo Eu sempre falo que vai ser curto Mas eu gosto de falar Bacana ó Não né Não é continuidade É resistência Ó Larguei Tá marcando o que pessoal 0.1 ohm Putz Beleza Mas é uma resistência Não é zero Tá O que esse nosso aparelho aqui marca Vamos lá ver Lembrando Ela não é uma bobina ideal Para ser medido aqui Uma vez mais Testador de chopper Bobina High Q De alto fator de qualidade Alto fator E núcleo de ferrite Tá Ela tem núcleo de ferrite Mas ela não tem o fator de alto Q Por quê? Porque ela não foi feita para trabalhar como chopper Essa aqui é uma bobina de Contra transiente Tá Contra ruído Mas vamos ver Tá E fio esmaltado Tá Vocês estão vendo? Fio esmaltado E a cola que eu tentei arrancar Mas não arranquei com a faca não hein Porque se eu arrancar com a faca Eu rasparia o esmalte da Do fio Foi na unha Olha lá Não é que ela esteja ruim Essa aqui Não foi feita para o aparelho Mas uma coisa mostra Rodrigo Não deveria ser um curto Tá Até porque ela tem menos enrolamento Que o pró-transformador Sim Mas ela marcou uma certa resistência No multímetro E está aqui marcando dois pontinhos Tá E sem ser propícia a ser medida Nesse aparelho A ser diagnosticada no caso Bom Ela está boa E outra Eu sei que ela está boa Porque isso aqui Não tem problema Tá Já vi E Os dois pontinhos Não significa que o negócio está podre Podre seria em curto E curto apaga tudo Né Ela acendeu dois E marcou uma resistência no multímetro E aí a gente pega esse aparelho nosso aqui Ó Um medidor geral E vamos lá ver Qual é a indutância dessa bobina Vamos ver se ela está marcando alguma indutância Se tivesse em curto Se tivesse em curto não marcaria nada Bom Soltei Teste Olha lá Marcando a mesma coisa Resistência de 0.1 Igualzinho o multímetro nosso aqui Que marcou E outra Olha lá A indutância O L 0.06 mili-enry Que é igual a 1, 2, 3 60 micro-enry Pessoal Então essa bobina É de 60 micro-enry É uma indutância muito baixa Tá Ou seja Para pegar transiente mesmo E já no secundário da fonte Ou seja O transiente que vem Do aparelho Está ligado E tenta passar para a linha Bom É isso Pessoal Vou ficando por aqui E acho que deu para ver Rodrigo e aí Esse aparelho Mercadolivre.com.br Quem quiser saber detalhes aí Só entra em contato Se não vocês mesmo acham Basta procurar pelo nome E eu falo Não ganhem nada com marca Não ganhem nada do patrocinador Que patrocinador? Do cara que fabricou essa parada Ou desenvolveu Mas eu vou dizer para vocês Recomendo Porque Pela primeira vez Eu descubro que O transformador chope E esse cara Estava queimando os mosfets E o mosfet não é baratinho não Rodrigo e onde encontra esse? Também não sei Mas se a gente procurar A gente encontra O que não vale a pena É ficar trocando mosfet A toa né pessoal Ó Gostei Compartilha esse vídeo No whatsapp Vocês estão no grupo aí Eu sei que vocês tem grupo hein Para de contar lorota Compartilha no grupo Do whatsapp Porque muita gente Pode estar agora ó Suando A cabeça O fio O último Fio de cabelo Por que? Porque a gente está dizendo Que o chopper está bom O Rodrigo Até o próprio Rodrigo Quer dizer Raramente esse cara Vai dar pau Calor Alta frequência Alto chaveamento Combinação perfeita Ainda mais na umidade De manau Pessoal Esse cara dá pau O aparelho Não diz Está ruim ou está bom Mostra Diagnostica Diagnostica Se ela ser a palavra Mas dá o diagnóstico Do componente eletrônico Sendo medido E mais Não foi feito Para medir Bobinas comuns Assim não Mas Dá para ter uma ideia Porque quando dá pau total Ele apaga todo E se não Ele acende todo Pessoal Legal Aparelho barato Perto do que faz Porque tu imagina Fonte chaveada Uma fonte que trabalha Com pulso PWM Todo mundo aí tem Hoje em dia Quantos querem consertar A fonte lá do meu computador ATX Igual Mesmo princípio Imagina descobrir Que é o chopper Que está queimando Que está dando pau No mosfete No diodo shot Que não resistou No TL431 Que é o comparador Lá de tensão Pessoal Obrigado pela presença Obrigado por compartilhar Esse vídeo Obrigado pelo like Deixa o like aí pessoal Esse Youtube doido Agora precisa de ter like Para poder ficar Mantendo nossos vídeos Nem em cima né Eu não sou Anitta Mas Pessoal Deixa o like Agradeço a vocês Meu amigo Edson aí Novo seguidor Que dá um monte de dica Tem uma porrada De gente bacana Dan Maker Matheus E todos os outros Que eu esqueci o nome Porque eu estou só Agora tentando lembrar Fiquem com Deus Um abraço E tchau Audio Jungle Audio Jungle Música 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 Música